Salve, salve seus zebrinhos, seus zebrinhos, beleza galera? Como no título aí, vocês podem ver, eu vou, marquei gravação com a Ladinho hoje e com o meu priminho, ele vai tá gravando com o meu priminho também mas, um detalhe ele não sabe galera uma vez, ele fiz uma trollagem com ele, que eu me arrependi, sabe? e aí, aí eu me rosquei a pipa gigante na árvore e ficou muito triste e aquilo me comoveu bastante, sabe? fiquei até sem graça, fiquei alguns dias sem conversar com ele por causa que eu fiquei muito sem graça, sabe? do que eu fiz aí, ao resolvi dar essa pipa de presente pra ele e como ele é meio oriental assim, e parece um pouquinho japonês aí eu comprei essa pipa pra ele do Japão e a capital do Japão é qual? do Japão? é a Tóquio, não é? sem certeza é a Tóquio? é a Tóquio você não sabe, né Moisés? é a Tóquio e eu apelidei ela de Tóquio por causa do La Casa de Papel lá tá muito famosa, e essa pipa vai ser conhecida como Tóquio, entendeu? aí eu vou estar dando de presente pra ele eu espero que ele goste essa daqui é a pipa mais e essa carretel de linha aí? não, o carretel também é pra ele, ó ó, louco, é um carretel também, cara ele tava meio novo, mas eu fui testar fui testar a pipa, né? pra ver se não tava pensa, pra dar a pipa certinho pra ele, né? boa, né? será que ele vai gostar? acho que vai sim é? é top, é a pipa da hora, né? da hora o nome dela é Tóquio e a Tóquio de presente paladinho top, hein? da hora, hein? os inscritos vão confundir como a Tóquio lá da La Casa de Papel, né? é pensou? vamos chamar, esse aqui tá na casa dele ali? ah, acho que tá, né? ele tá esperando eu pra gravar pra gravar com o Marquinhos também o Gasolina não é Gasolina eu vou chamar ele ali qual que é teu nome? qual que é teu nome? você é homem? você é o quem? hã? sim Matheus? mas teu apelido é Gasolina agora olá, Diffo esse negócio de campainha às vezes não funciona aí eu já aperto a campainha e já grito já grito já grito ele vai pensar que eu tô chamando ele pra gravação, né? tipo deixa ele no chão daí, tá lá no chão bora gravar? bora gravar bora gravar, né galera? você vai jogar contra ele? eu tô coro nele sabe qual que é o nome dele? Gasolina apelidei ele de gasolina e aí Gasolina carinha dele aproxima aqui, Teteu ela tá se furando, velho não, não pode a vida é bela não vai soltar pipa? ó, essa pipa é minha mas não vai soltar? não vai? não 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 sabe que não vai fazer essa pipa aí? eu vou dar de presente pra você ah, sério mesmo, velho sabe como é que você gosta de pipa, né? não, mas é por isso mesmo, velho lembra que ela veio da trollagem lá? que Deus, mano eu não consegui fazer a pipa gigante aí eu isso aqui Japão? tinha que ser do Brasil? não ela é a Tóquio Tóquio, rapaz, né? da La Casa de Papel nossa, deu nó na minha chave, mano rara, tô me ouvindo, velho velho, pra vocês verem que deu nó aqui nessa pôs como que consegue, velho? como é que eu fiz isso, mano? é que você é meio oriental aí eu falei assim ó, vou dar uma pipa pra ele bem branquinho, igual japonês branquinho, igual japonês não, mas olha aí dele é, ele é meio indiano é, meio Salah? não Salah não é indiano, viado Salah é arábio então? nossa, arábio nossa, o que você tá arrumando? o que você tá arrumando? ele não é indiano, não você falou arábio falei não falou sim tá gravado eu falei que ele toma café café arábico ah, café arábico isso eu entendi você falando que ele é arábio até agora o Alph Nicolato está aqui, Aladinho, ó só fazer assim agora olha lá, ó aí, ó aí, ó não, pra cá aí, aí, ó aí, ó aí, ó aí, seja inteligente aí, ó agora ela é o pai, hein obrigado gostou? dessa pipa ó, mas você vai ter uma função, cara ensinar ele a soltar a pipa porque ele só gosta de futebol você gosta de pipa agora, não gosta? gosta? você mentiu pra mim você vai ter que dar uma pipa de presente pra ele? eu gosto de você, cara você vai ter que dar uma pipa de presente? olha o tamanho dele aqui, ó é maior que ele ó, pra você ver ó é meu, é meu é dele eu dei de presente manda ele te dar uma pipa de presente também pede uma pipa pra ele de presente você quer uma pipa de presente? vou comprar um pra você eu vou estar te ensinando a soltar a pipa, tá bom? galera, vocês comentem aí se vocês querem que eu ensinei a soltar a pipa olha lá o que? que é pra mim fazer? fazer a sua e você fazer? beleza, vou fazer, galera então vou fazer um vídeo ensinando a soltar a pipa mas a função do vídeo de hoje é que o Aladim ganhou uma pipa ganhou uma pipa a Tóquio ganhou uma linha também, ó alegria da pessoa parece que nunca viu uma ó, só não pode usar cerol, galera é, cerol não pode é, cerol não pode isso aí, galera espero que vocês tenham gostado aí também deixa aquele like lá pra mostrar que eu sou uma pessoa boa é nóis o centro do vídeo é ele lá, né? eu não ó arqueiro, hein? aí, agora você sabe o porquê que eu apelidei ele de gasolina, né? não você tá sabendo, né? olha lá, o Duracell agora você sabe o porquê que eu apelidei ele de gasolina lá, ó olha lá pra você ver e não a bateria dele não acaba aí em vez de Duracell aproveitei o negócio que tá no momento eu não sou bobo, né? tá limpando o salão? aí os outros falam assim, ó fica despreocupado o diabo não entra nossa, que fiada ruim, gente isso aí, galera, ó pipa dei outra pipa de volta pra ladinho é nóis, tamo junto e eu quero ver essa pipa no ar que eu vou cortar é nóis é Ergulá é Ergulá olha lá, olha lá é Ergulá, você tá esperando o que? a minha parte eu fiz de dar outra pipa de presente pra ele mas agora se eu goto no maroto eu corto pra corta a pago pra pegar pra mim é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo é nóis, tamo junto E aí, Seu Zebrins e Assu Zebrins, tudo bem com vocês, galerinha? Vamos para um vídeo hoje, da hora mesmo, o Steve Irons lá, ousadia e alegria, vai estar lá no gol, tentando pegar a minha sapatada, galera, o negócio é o seguinte, eu vou tentar chutar colocada, vou buscar só o golaço mesmo, tentar fazer só o golaço para vocês verem, o Castor só faz chute forte, mas sem direção, hoje eu vou tentar fazer só o golaço mesmo, buscar o zangular, é nóis, galera, tamo junto, é nóis, compartilha, se inscreve no meu canal, tamo junto. Se inscreve no canal, tá, 새벽os? É nóis, galera. Se eles tiveram 11 lá sem 8, ele não vai pegar uma bola Nós, galera! É nóis galera Aqui é o pai galera Negócio seguinte É nóis galera Itaparão É nóis galera